Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem, Magalenha Rojão Traz a senha pro pulmão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocão Meu DT, coração Vem, Magalenha Rojão Traz a senha pro pulmão DT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocão Meu DT, libera Tchê, 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 tchê Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha Na barriga e outra filha pra criar Talango, lambo no calango da fretinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha Na barriga e outra filha pra criar Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão E.T.T. Coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do pulmão E.T.T. Coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Gê, 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 gê 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 Gê, gê, gê E aí, eu sou o Instructor Quack de Mantes, Capoeira. Check us out at Noichi Brasilera at Friendship Penny this Saturday at 7 November.